E portanto as margens de cruzamento, repito, entre a aquisição do retalhista, tal como ele adquiriu ao fornecedor e vende ao consumidor, portanto ao PVP, no PVP final, temos aqui no ano de 2022, por exemplo, margens entre 20% e 30% neste tipo de produtos, o açúcar branco, a bola alimentar ou a dourada, temos entre 30% e 40% nestas situações das conservas de atum, do azeite, da covo de coração, temos 40% e 50% no bloco dos ovos, laranja, cenoura, as febras de porco, ou temos os tais mais de 50% na dita cebola. Isto, volto a dizer, margens de lucro bruto, cruzamento entre aquisição e venda, cruzamento linear, documental, objetivo da faturação em causa. Se daí existe outro tipo agora de perceção de poder haver ou não lucro legítimo, é isso temos que ver. Qual é a prática reiterada, habitual das margens deste tipo de produtos, é isso que naturalmente tem que ser devidamente enquadrado nessa matéria. Então, se a processo perceber, se no limite a gestão processual que se pode colocar, é naturalmente sob um determinado tipo de produto, um determinado circunstância, um determinado tempo e lugar, é isso naturalmente que encerra a matéria, a matéria presencial. Mas isso é uma segunda fase, ou uma fase, vai a ver, nessa primeira estamos para perceber, o nosso esforço perceber, a estrutura da construção de preço e as respectivas margens que aqui se podem situar nesta matéria, portanto, nesta dinâmica, nesta área de negócio em concreto. E sempre com base no dito cabaço de produtos essenciais, de bens alimentares essenciais, é isso que estamos a falar, dos grandes distribuidores do país em termos, de facto, de perceção do mercado nacional e em termos, naturalmente, do número de lojas, etc., dispersas pelo país em termos de expressão nacional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.